Bota a mão na cabeça, rapaz, desça do carro, ó Bota a mão na cabeça, atrás do carro, atrás do carro Trás do carro, rapaz Desça Beleza, pra cá moça? Pra cá? Tudo certo aí, né? Tá vindo da praia? Tá vindo da praia, a gente pegou o Uber Uber? Tava tomando uma na praia, velho? Rapidinho Beleza, rapidinho, viu? O celular da senhora é dele? A senhora comprou na loja é usada? Usada Vou ir pra onde? Deitando no chão Deitando no chão O grupo, deixa eu ver a bolsa da senhora aí, rapidinho, daqui a pouco a senhora desbloqueia, rapidinho, pronto Abre a bolsa da senhora, por favor Tem alguma coisa errada aqui, não? Meus contatos Dinheiro, meus contatos O marido da senhora já foi preso, é pro seu marido, né? Ah, é mesmo Segura aqui Mora aonde? Cavaleiro Tá indo pra lá agora, é? É Comprou no grupo, foi? O celular, veio caixa, essas coisas ou não? Eu entendi Veio caixa, ou só o celular, quando comprou? Não, não Veio a caixa ou só o celular? Não entendi Quando a senhora comprou o celular, veio o que nele? Veio a caixa, o carregador, ou veio só o celular? Não, só o celular Só o celular? Faz tempo que a senhora tá aqui no celular? Não Ah, veio dois semanas Feio, 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 feio Feio Muito obrigado. Tchau, tchau. Bota a mão na cabeça, vai. Bota a mão na cabeça. Fica na moto, fica na moto. Fica na moto, mão na cabeça, beleza. Bota a mão na cabeça, vai terminar a abordagem. Fica na moto, fica na moto, fica na moto. Fica na moto, fica na moto. Beleza, tá certo. Fala, meu irmão. Valeu. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Fica na moto, fica na moto. Fica na moto, fica na moto. Fica na minha. Fica na moto, pega a minha. Rápido, rápido. Vai, vai. Vai, vai. Vai entrar na direita, entrar na direita lá na frente, depois da galera. Vai lá atrás dele, vai atrás dele. Levanta as duas. Vai, vai. Acosta ali, encosta ali. Foi preso já? Já Pelo que? Já fui preso por assalto do tráfico Já paguei já o que eu peguei O tráfico foi onde? O tráfico foi aí em 2008 Aí onde? Aqui foi? Foi o arrogante que pegou? Arrogante foi não, senhor O gato O que quer falar contigo é o gato Ei, boy O que quer falar contigo é o gato Ok Tá, velho Muito bem, faz para já? Não Tem quantos anos? 18 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 20 18 Copiou 95 Não, fica aí Achou? 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 Achou ele? Entrou aqui Azul Ele foi, foi, foi ali, ele entrou, pô, depois do pessoal ali Quando eu entrei? Acho que foi, foi de quando vocês saíram agora, foi Deve ter entrado pra ele, deve estar com alguma coisa, pô Eles estão indo buscar, mas não sei se esses boys, era ele, pô Bom, então, bora Para lá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Comando, a gente tá precisando de uma viatura de apoio aqui na roda de fogo. É aqui na rua... É pra condução, comando. Eu vou botar ele lá, comando. Ou vai ver alguma coisa ali. Tchau, tchau. 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 nada, pode pegar a bike que está limpo lá ele foi preso já, ele foi preso no tráfico enquanto isso na sala de justiça como é, tu pagas as contas? a bicicleta é o estilo daquela ali? a bicicleta vale 1.500 era estilo daquela ali que tu estava? como é o nome dele? Dantas é? é com ele que está a arma? eu vou perguntar para você mais uma vez é com ele que está a arma? e onde é que ele está com essa arma? pode falar comandante eu estou lhe perguntando, aonde é? 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 Tchau, tchau.